Música E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e família, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Atividade Paranormal E no episódio anterior, escutamos som sinistro, arrepiantes galera, sim E hoje eu aumentei o som do jogo pra vocês escutarem também Tá, eu sei que muita gente escutou, mas hoje eu deixei um pouquinho mais alto pra vocês saberem do que eu estou falando galera Cada vez mais acontecem coisas estranhas Galera, é o seguinte, se vocês gostam dessa série, é muito importante vocês deixarem um like, sério Deixa um like logo no início do vídeo pra me dar uma força, isso ajuda demais o canal E se você é novo no canal, tá vendo o vídeo aqui pela primeira vez, se inscreva, é muito importante Tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar nele, é um botãozinho vermelho Clica em se inscrever, assim você vai receber todos os vídeos do canal Sim, é de graça, não dói, e assim você fica por dentro de tudo, beleza? São vídeos de Minecraft, Minecraft Pocket Edition e as vezes alguns outros jogos diferentes Só pra dar uma diferenciada no canal, beleza? Fechou? Se inscreveu? Então, partiu pro vídeo galera Que hoje eu espero conseguir melhorar as minhas coisas Eu quero muito terminar tudo que eu comecei aqui galera, olha só Já vou remover esse baú aqui, do lado da nossa casa Ok, já removi ele Deixa eu pegar ele aqui e vou colocar ele aqui no canto, aqui assim ó Ok, temos uma partinha aqui pra estar guardando todos os nossos itens Pode ser que eu dê uma organizada Mas em breve, teremos que nos mudar desse local, na verdade Sabe por quê? Porque tem... Não nos mudar não, mas temos que encontrar o portal galera Sim, o portal pro fim, para completar algumas outras conquistas Deixa eu pegar esse aqui pra alimentar as vacas Mas eu tô achando que a gente tem muita vaca já Então, eu vou tá fazendo uma limpa ali, deixa só um pouquinho Porque galera, olha só Eu quero terminar aqui, completar as estante E nós iremos fazer muitos e muitos livros Pra tentar pegar o máximo de encantamento possível Quero melhorar minha espada Porque uma das conquistas galera, é matar um mob Tirando, na verdade eu tenho que dar um hit Que tire pelo menos 8 corações em um único ataque Então, isso vai ser complicado Pra gente conseguir essa proeza Eu tenho que melhorar muito a nossa espada de diamante Então, vamos matar umas vaquinhas aqui Pra ver se a gente consegue Melhorar a nossa mesa de encantamentos Galera, sim, vou quebrar aqui Outra coisa que eu vou querer fazer também O bicho tá ali galera Mano Eu tenho flecha Eu não tenho flecha Ah mano, as vaquinhas entraram aqui Tá, tudo bem, deixa elas crescerem E depois eu mato elas Caramba Eu não tenho flecha Eu não tenho flecha Caramba Caramba galera, dessa vez eu não vou vacilar Eu vou tentar matar ele logo de uma vez Igual vocês me falaram Caramba, 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 caramba Sobe Ah mano, ele já sumiu Ah, que bosta Ele sempre tá aqui galera Na minha casa Não Caramba Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Eu preciso fazer uma escada Ali galera, sim Eu coloco alguma coisa Deixa eu ver Vou fazer uma escada Aqui nesse cantinho Vou quebrar aqui Ai vaca, não me assusta Você tá louca Não me assusta Tá, meu workbench tá aqui nesse cantinho Tá, eu vou precisar De stick Pra fazer escada Isso Deixa eu ver se eu tenho aqui Um pouquinho de stick Aí tem um pouco Tem uma madeira aqui já Deixa eu Mano, barulho de fogo Da onde vem esse barulho de fogo? Sempre nesse cantinho Caraca, meu Tá Aqui ó Tem uma madeira solta aqui Deixa eu ver Dá pra fazer Deu pra fazer 10 stick Vamos ver se dá pra completar aqui Beleza Vou pegar aqui Ah, não vai dar 3, será que dá pra alcançar ali? Vamos ver Vamos ver se dá pra alcançar lá galera 1, 2, 3 É, dá Sim, dá Só preciso fazer um alçapão agora Pra tá tapando aqui, né Porque se não, pelo amor de Deus Vai que acontece alguma coisa Tá Pra isso eu vou precisar de mais madeira Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Beleza Vamos lá fazer um alçapão galera Caramba, mano Aquela coisa feia apareceu aqui Que susto Calma, deixa eu ver o portal Tá, o portal tá apagado Menos mal Beleza Pra fazer o alçapão assim Pronto Vamos colocar ele ali Ok galera Agora Se ele aparecer ali Vai ser um pouquinho mais fácil Da gente tá subindo Só que assim vai ser complicado Olha só, não dá pra subir Eu tenho que quebrar Esse alçapão Ótimo Deixa eu ver Aqui ó Essa pedra aqui eu acho que dá Vamos subir aqui ó Coloca ela aqui no chão Na frente aqui E coloca Aí, beleza Ele abre pra cima Aí dá pra gente subir Eu acho que pode ser até Ao contrário Sim, tem que ser ao contrário Na verdade Senão não vai dar galera Quebra Beleza Quebrei Consegui Deixa eu quebrar esse aqui Acho que vai cair dois Não, caiu um só Boa Caramba Agora vamos vir aqui Coloca aqui E coloca ele aqui em cima Ele vai abrir pra esse lado E dá pra gente ir agora de boa Ó Aí chega aqui A gente pula Abre E cai de boa Beleza galera Agora temos uma saída Para o teto também Ótimo Caramba Que tenso galera Beleza Deixa eu entrar aqui Vamos pegar E matar umas vacas Deixa eu alimentar elas primeiro Isso Vamos alimentar todas elas Boa Agora Deixa elas procriarem E vamos matar elas Isso Boa Mata outra aqui Vamos pegar bastante couro galera Bastante, bastante couro mesmo Já tá anoitecendo Olha só Já consegui oito Vou pegar só mais um Só mais um Só mais um Aí beleza Dropou Foi até Vai Nove Dá pra fazer mais três estantes Aí Não vaquinha Vai pra fora vaquinha Aí Elas tão aqui Vai Deixa aqui Beleza Bom Preciso de papel Será que eu já tenho papel Pronto por aqui Devo ter Não sei Não tenho certeza sobre isso Mas eu acho que eu tenho bastante cana Aí tem bastante cana Aí tem papel também Ok galera Vamos vir pra cá agora Vamos fazer Mais livros Prontinho Deixa eu pegar aqui o papel novamente Caramba Vou precisar de madeira Vamos refinar tudo isso aqui já Ok Coloca aqui Aqui Boa galera Boa Boa Mais três estantes de livro Ok Vamos Tá colocando aqui Tá ficando de noite galera Ah mano Não acredito Coloca isso Isso Ok E outra aqui Beleza Agora falta bem pouco Uma, duas, três, quatro Caco Vê a minha comida Boa Falta quatro Só pra gente completar Galera Sim Bem pouco mesmo Eu preciso de mais doze couro E vamos conseguir completar Vou pegar cana de açúcar Vou colocar nesse baú de cima Tudo que for Coisa de Tipo mato Flor Trigo E essas coisas Beleza Deixa eu ver aqui Tipo isso Isso Isto Isto Ah uma coisa que eu não fiz até hoje É replantar Cadê, 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 cadê Onde tá a minha madeirinha Onde tá Cadê a madeira da selva Ah que boa Eu não replantei ainda Ah mano Tá de noite Tá Caracas Eu não replantei ainda Pode ser que eu precise Mais pra frente Eu não sei se isso vai virar Uma conquista Tá Na hora que for abrindo mais Porque Olha só Como vocês podem perceber Ele vai abrindo Olha só Ele abriu aqui agora O fim Depois abriu aqui também Aqui e aqui Então Pode ser que seja Uma conquista Mais pra frente Então tá Vamos colocar Deixa eu quebrar aqui Quebra aqui Uma Duas Dois de altura Tá bom Uma Duas Vou colocar umas Quatro fileiras Galera Assim Assim ó Tá Uma coisa importante Vou dar outro espaço Aqui ó No meio Porque Caramba É Vou ter que tirar Esse aqui Porque dá pra colocar Em volta Galera Boa Mano Vocês escutaram Voz Como se fosse Uma menina Uma criança Mano Que bizarro Sério Agora a gente vem Com a semente E planta aqui Galera Aí ó Boa Boa Vamos plantar aqui Também Ok galera Vai ficar bem maneiro Pelo menos É Não precisamos ir pra selva Em busca disso Ai caramba Olha o vento Tenho certeza que vocês estão Escutando o vento Passar e começando Vim um mob Aqui em cima de mim Ah Seu maldito Caramba Caramba Boa Matei Matei Caraca 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 Velho Tá Deixa eu pegar Esse aqui Olha só Cresceu Cresceu um trigo Aqui Vamos pegar Vamos colher Não podemos perder Tempo Boa Vamos replantar Ele aqui Ok galera Eu acho que aqui ficou Um espaço A mais Galera Sim Então eu acho que eu vou tá Quebrando esse aqui E vou tá colocando mais pra cá Pra economizar espaço Porque logo eu tenho que cercar tudo isso aqui Beleza Vamos ir pra cá Coloca Aqui Aqui Um Dois Beleza Cadê o cacau Tem bastante cacau Ótimo Um Dois Três Quatro Eu acho que três é o suficiente Dá pra colocar embaixo Ah dá pra colocar embaixo Boa Então três é mais que o suficiente galera Boa Boa Aqui também Ótimo Pronto Agora Falta Prontar a melancia Cadê minha pá Beleza Já vamos fazer isso também E abóbora também galera Caramba Para de ventar desse jeito Tá É Aqui não dá pra fazer caminho Mas a gente vem pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Pra fazer caminho aqui Vamos ver se eu tenho casca Acho que eu não tenho cascalho Eu ferro muito Deixa eu ver aqui Nada pra cá Eu tenho bem pouco cascalho Madeira não Não é bom fazer caminho Se eu tivesse pedra Eu faria É um caminho de pedra Mas de boa Vamos fazer o seguinte É Eu vou plantar a melancia Aqui galera Olha só Vou fazer aqui Um espaço Ela vem aqui Beleza Vamos quebrar aqui Aqui vai ser o caminho da água Beleza Pronto Olha o vento Olha esse vento Tô vendo alguma coisa ali Ai caramba Ai Ai mano É um zumbi Que susto Ai mano Tem mais Tem mais vindo Tem mais vindo ali Ai caramba Que esqueleto é esse Mano Ele tá encantado Nossa senhora Que flecha é essa Nossa Calma 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 Vamos pegar na surpresa Eles Ai caramba Isso Ai caramba Matei Boa Boa Aí tem outra ali Nossa Por que ele tá parado ali Por que ele tá parado ali Consegui pegar a flecha Consegui pegar uma flecha Galera Vou acertar nele Nossa Que bizarro Ele tava olhando pra minha casa Vocês viram isso Caraca Ele simplesmente parou E ficou olhando pra minha casa Que bizarro Caramba Onde tá a minha enxada Eu vi ali que quebrou uma parte Da minha plantação Onde tá a minha enxada Cadê, 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 cadê Enxada Não tá aqui Ai boa Tá aqui Agora eu preciso das sementes Que devem estar aqui em cima Eu não peguei Ah tá Tá aqui ó Semente Beleza Vamos vir pra cá Calma Muita calma nessa hora Deixa eu pegar aqui Cadê Bem enxada Boa Vamos vir aqui E vamos replantar aqui Galera Boa Replanta aqui Ótimo Agora deixa eu vir aqui Ah preciso do Nossa Tá Vamos tomar esse leite aqui Vamos pegar água Vamos pegar água Ainda bem que eu tenho água infinita aqui Galera Vocês tão vendo O que esses porquinhos ficam fazendo? Meu Meu Fala pra mim se eles não tão observando Se eles não tão vigiando De repente eles param e ficam olhando pra minha casa Mano Isso é muito bizarro Muito bizarro mesmo Na moral Coloca aqui Beleza Agora que é água infinita Coloca aqui 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 Beleza Pronto galera Sim tá bom Acho que a gente tem que arar aqui agora Desse lado Pronto Pegar a melancia Cadê aqui? Mano Barulho de Passos Ah o porquinho Será mano Será que é o porquinho? Calma Calma Não é esse aqui É esse aqui Beleza galera Vamos colocando aqui ó Pronto Eu acho que a melancia Ela vai crescer pra cá Beleza Agora Desse lado aqui também Eu vou fazer isso Pronto Agora Esse aqui Sementes Cadê? Não tem semente de melancia Aqui ó Sementes de abóbora Beleza Coloca uma e duas Pronto Eu vou te matar porquinho Você não vai ficar olhando pra minha casa não Maldito Tem alguma coisa pra cá? É pra cá Ainda bem que não tem nada galera Sério Boa Vamos voltar pra casa Que susto Pensei que tinha alguma coisa aqui Ok galera Bom Aparentemente está tranquilo Agora Uma coisa Que a gente poderia fazer É colocar tochas por aqui galera Assim fazer alguns postes Pra dar uma iluminada E outra coisa É remover esse morro daqui ó Preciso muito remover esse morro daqui Beleza O que eu faço primeiro? Caramba Eu acho que é melhor fazer alguns postes Sim Vamos fazer alguns postes Colocar uma iluminação Que eu acho que vai ficar melhor Beleza Pra isso eu vou pegar cerca Caramba Tá Não é nada Não é nada Gueto Deixa eu ver Eu não tenho tocha Eu devo ter muita tocha Em algum lugar aqui Aqui não Aqui Tenho cerca Cadê Meu Eu tenho Aqui Ótimo Ótimo Aí Beleza galera Está amanhecendo Mesmo assim Eu vou estar colocando as tochas Tipo Eu vou colocar uma aqui em cima Pode ser aqui ó Vou tentar colocar Isso Boa Vai iluminar um pouco aqui Deixa eu pegar aqui Cadê Uma cerca Vamos colocar aqui Uma tocha por aqui ó Tenho terra Tenho terra Beleza Olha o vento galera Deixa eu aproveitar Já vou tapar essa parte aqui também Que eu acho que vai ficar melhor pra gente Beleza Tapa aqui Isso Aqui também Aqui Boa galera Boa Boa Aqui também Caraca Muito bom Pouco a pouco Estamos terminando De arrumar esse lugar aqui Tá ficando um pouquinho Mais seguro Ou seguro Mano Tem um esqueleto aqui Mano Tem um esqueleto aqui Por que tem um esqueleto aqui Caraca Será que é aquele esqueleto Que tava na plantação Ah Meu Deus do céu O que tá acontecendo Ah Mano Não acredito Tá Deixa eu colocar aqui Coloca uma tocha Beleza Eu quero remover essa árvore daqui galera Por isso eu vou pegar aqui ó Colocar isso aqui Colocar uma tocha aqui Quebra Vou remover essa árvore daqui Mas galera Eu vou fazer Vou terminando no próximo episódio Esse episódio vai ficando por aqui Conseguimos passar mais um dia Pelo menos Não falecemos Deixa eu matar essas vacas agora Que elas estão aqui Isso aqui também Passamos mais um dia Vivos Tá Aquela coisa ruim apareceu Começou depois barulhos estranhos Mas Vocês perceberam Que Alguma coisa Fica me vigiando Os animais ficam olhando Os mobs ficam olhando Pra dentro da minha casa Eu tô achando isso Muito estranho Mesmo Mas galera Um abraço Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like Que é muito importante Se vocês gostam dessa série Muito importante também Vocês clicar no botãozinho De compartilhar Compartilhar com seus amigos Aí no whatsapp Manda o canal Aí pros seus amigos Que é muito importante Me ajuda demais Eu agradeço vocês do fundo do coração Mesmo É nóis família Tamo junto Um abraço Um beijo no coração E Fui Um beijo no coração Um beijo no coração